O primeiro round Bora Pitbull Joga direta por cima do gol Joga direta por cima É só trapo aí Acho que ele tem problema Não tem90 pontos É só裡 O segundo round É só É só Isso! É prazo! É prazo! É prazo! Tem só baixo o braço! É prazo! Eu te mexo no meio! Eu te mexo no meio! É prazo! É prazo! É prazo! É prazo! Isso! Vamos ouvir a sua bola, nessa paga. Vamos lá, vamos ouvir! Marlo, Jack! Isso! É prazo! Não dá prazo também! Marlo, Marlo, Marlo! A gente vai gravar! Não dá prazo! A gente vai... A gente vai gravar, na teme! O que é? Tá de novo, porra! E aí, vai de novo, vai de novo, vai de novo. E aí, 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 vai de novo. Por que não vai ficar aqui no game time? Por que não vai ficar aqui no game time? É isso! Se for atingir o jogo, se for atingir o jogo! É isso! Bom, vamos lá. Por decisão, o Nani... É nóis, Pitbull! Valeu! Vermelho... Valeu, por favor!